Empresários Edson Vasconcelos e Romel Barion disputam as eleições para a presidência da Federação das Indústrias do Paraná. O pleito de uma das principais entidades do setor produtivo do Estado será feito hoje. Os dois candidatos estão concorrendo então ao comando da FIEP para suceder o atual presidente, o Carlos Walter Martins Pedro. Quem vencer a disputa fica na presidência da entidade até metade de 2027. O pleito acontece entre meio-dia e também seis horas da tarde com previsão de divulgação do resultado até às oito da noite. São 95 associados habilitados a votarem. Eles vão escolher os integrantes da diretoria, o conselho fiscal e também representantes efetivos além dos suplentes. Uma das chapas que concorre à presidência é a União pela Indústria. A gente vê a foto aí no YouTube do empresário Romel Barion, ele é diretor e presidente da Barion Indústria e Comércio de Alimentos. Uma das principais indústrias de chocolates do país. Ele também é presidente do Instituto Paranaense de Reciclagem. A Impar Natural de Curitiba já ocupou os cargos de diretor e vice-presidente da FIEP e foi responsável por duas gestões pela área internacional da entidade. A outra chapa é a Somos Indústria, Somos FIEP, liderada pelo empresário Edson José de Vasconcelos. A gente vê também a foto dele aí para quem nos acompanha pelo YouTube. Ele é de Cascavel, engenheiro civil e atua em vários setores, como por exemplo, área imobiliária, hotelaria e também geração de energia sustentável. Vasconcelos é vice-presidente da FIEP e está à frente do Conselho de Infraestrutura do órgão. Esse braço da federação concentra esforços na busca de soluções para o aperfeiçoamento da infraestrutura e logística do Paraná. A FIEP representa pouco mais de 44 mil indústrias paranaenses que geram mais de 864 mil empregos.